Então, né? Eu tô aqui no início do vídeo, né? Só pra avisar pra vocês derem like, né? Se vocês derem like, o Zemo e o Samar vão ficar bem felizes, né? Mas se vocês não derem like, o Zemo e o Samar vão subir com todo o Universo 7, né? Então, tchau, né? Curei meus pokémons, tudo bem? Agora eu vou pra fora pra ver se eu consigo batalhar com alguém. Será que não tem ninguém aqui pra batalhar? Um cara, um carinha, disse pra mim usar essas pedras aqui pra alguma coisa que pode acontecer. Mas eu não vou ficar com medo, eu tenho certeza que nada vai acontecer. Eu e meu cinto de Mega Evolução vai seguir junto. Vamos lá, tá, ok. Ok, vamos ver se não tem algum treinador aqui. Treinadores! Será que não tem nenhum treinador por aqui? Deixa eu ver, não tem nada aqui. Ninguém quer batalhar comigo, não? Nossa, ninguém quer batalhar comigo? Sério, isso? Eu vou ter que ir embora da cidade, já? Acho que eu já derrotei todo mundo aqui de treinador pokémon, acho. Tudo bem, então. Eu vou embora da cidade, vou com o meu Lug. Vamos, Lug. Vamos! Nossa, tá bem alto, hein? Você me leva muito pra cima, hein, Lug. Tudo bem, acho que você não gosta que eu... Ok, vamos, vamos, Lug. Pera, por que tem um Groundon? Ali, um, tipo, um Groundon Primal. E um, pera, um Kyogre. Por que que eles estão ali, pera? Deixa eu descer. Lug, por favor, você me desce num lugar suave, porque eu vou acabar sendo destruído, cara, se eu não me... Pera, pera. Ai! Ok, pronto. Tá, gente, eu vou ter que batalhar com esses bichos, parece que eles são do mal. Deixa eu ver. Groundon, eu vim te capturar. Groundon, eu te reivindico como meu Pokémon. Ai! 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 Tu... Ah! Ai! Ixi! Ah! Ih, droga! Isso doeu muito! Groundon! Ah, é? Então toma só o meu Deoxys. Então vai, Deoxys! Deoxys? Vai, Deoxys! Acaba com ele! Será que é isso que eu estava querendo dizer? Pera, deixa eu contar aqui. Deoxys, modo proteger. Então vai lá. Modo de proteger. Isso, vai. Ah, não, Deoxys. O que você está fazendo? Vai. Você não vai fazer nada? Pera. Ok. Vai, vai, Deoxys. Isso, isso. Boa, boa, boa. Vai atacar, vai. Sério isso, Deoxys. Você não vai fazer nada? Eu vou ter que chamar esse cara. Tá, então como que aquele carinha disse pra mim? Que eu tinha que fazer um portal pra vir alguma pessoa pra me ajudar? Tá, deixa eu colocar aqui, 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 aqui também, aqui, 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 beleza, pronto. Agora eu só tenho que ativar o portal com esse esquerdo aqui. Só que me falta. Ele tá me dizendo que vai vir alguma pessoa por aqui pra me salvar? Sério isso, você acha? Ah, seu inseto! Ah, pera. Botinha. Calça azul. Voando. Quem é você? Eu sou o Vegeta, o príncipe do Saiyajin. Você é um treinador de Pokémon? Que voa... O que é um Pokémon? Ah, você, você, você é treinador de Pokémon psíquico. E é Pokémon! Você é um Pokémon? Eu tenho cara de Pokémon. Olha, seja sincero ou continuamos comigo? Eu tenho cara de Pokémon! Não! Você quebrou o seu portal pra voltar pra casa! Você sabe fazer outro, né? Sei, mas eu só vou fazer outro se você me ajudar. Ajudar o quê? Eu quero que você me ajude a derrotar um exército de lendares que parece que tem aqui, que tá querendo derrotar o mundo Pokémon. Aqueles ali? Ó, deixa eu te mostrar aqui um Pokémon, olha só. Deixa eu ver se você é forte. Você derrotou o meu Pokémon. Mas você não vai ser palio pra... Sabe quem? Pera, deixa eu transformar aí. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Para o... Deixa eu transformar aí. O Primal Kyogre! Esse é forte, hein? Gostou? Deixa eu ver. Ele é muito forte. Ele tem um ataque chamado ShareCode, sabia? Quer ver? Eu vou tentar usar o ShareCode naquele cara lá. Pera, será que eu consegui usar o ShareCode nele o tempo todo e eu... Eu podia ter derrotado o... ShareCode. ShareCode. Que? Vai, o ShareCode tem chance de não acertar. Você tem que entender isso. É que eu não vi que eu tinha o ShareCode, entendeu? Não, 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 não. Calma, calma. Você é muito poderoso. Qual que é o seu nome mesmo? Medita. O Príncipe do Sérgio! Ele, eu sou inimigo. Ah, você tá derrotando ele. Por que você não dá esse ShareCode agora nele? ShareCode. Se você derrotar... Vai, Kyogre. Kyogre! Me defenda. Vai! ShareCode! Sai daí, seu inseto! Vai! Vai! ShareCode! Isso! Vai, não. Vai, ShareCode! ShareCode? Inferme! 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 ShareCode! Ah, viu o ShareCode não funcionou dessa vez. Inseto! Inferme! Isso é usar isso daqui, você. Você não derrotou? Ainda não, pera. Sabe o que eu vou virar? Pera, eu vou lá no Poké Center enquanto... Super Saiyajin Blue! Que que é isso? É a minha transformação! Você é um ser muito poderoso, sabia? Vai lá! Usa nele! Não, em mim não! Nele! Nele! Se eu fosse você eu corria! Inseto! Isso! Ah, derrotou! Derrotou! Muito bem Tá, eu vou indo no Poké Center Vai tentando achar outros Que você... Que você... Pra você derrotar, ok? Que outros? Outros pokémons que tem em volta Tem, né? Tem! Certeza! Tem! Vai tentando achar! Enquanto isso eu vou curar meus pokémons, ok? Tá bom! Vai achando com todas as suas forças! Com certeza é aqui que cura, né? Eu não lembro! Ah, não é aqui não! Ali ó, ali ó, ali ó! Poké Center ali! Poké Center e aí vou eu! Aí tô chegando na Poké Center! Tô chegando na Poké Center! Agora eu vou curar meus pokémons! Vou... Vou usar o Share Code! Você gostou do meu pokémon com Share Code? Amei! Tô voltando aí! Cadê você? Achei um pokémon aqui! Achou? Achei! Onde é que você tá? Ah, tá! Achei aqui! Achei você! O quê? Vem até mim! Sinta minha energia! O quê? Cadê? Tem um ro-ro na minha frente! Aonde? É que você não consegue sentir direito! Vai! Share Code, vai! Vai Share Code! Ele não quer usar Share Code! Sem Share Code pra você! Usa Share Code... Caiogre, usa Share... Caiogre, usa Share Code! Share Code, agora! Sem Share Code pra você! Ele tá sendo teimoso comigo, sabe por quê? Por quê? Ele não tá querendo usar... Ele não tá querendo usar o Share Code! Derrotou? Derrotei! Derrotou os pokémons lendários? Só tinha esses três? Ah, não tinha! Mais um aqui pro lado! Vem cá! Cadê? Vem pra cá! Eu sei que eu sou lento! Desculpa, tá? Ah, eu tenho meu lugar pra voar! Verdade! Agora que eu lembrei! Ah, tem outro ali também! Aqui, ó! Vem! Aqui, ó! Esse aqui, ó! Derrota esse cara aqui, ó! Cadê? Aqui, ó! Aqui na frente! Aqui! Isso! Boa! Tá derrotando ele! Boa! Derrotou? Derrotou! Agora tem mais um! Aqui! Onde? Vai! Vamos ser! Vamos ser! É o último! É o último! Ali, ó! Cadê? 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 Mentira! Que você vai derrotar todos? Pera! Você vai derrotar com um golpe! Claro! Eu vou alicer o inseto! Com um golpe? Mentira! Um não! Uns dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Derrotou? Você derrotou todos eles com o Dynamex! Aham! Com alguns golpes! Qual é o seu nome mesmo? Vegeta! E você não é um Pokémon? Não! E mandaram te entregar isso! O que? O que é essa coisa aí? Eu não tô vendo nada! Tá invisível essa coisa aí! Então coloca aqui, ó! Mandaram te entregar isso! Deixa eu ver! Ah não! O que é essa coisa aí? Ai! Pera! É um treinador de Pokémon que me entregaram? Toma essa então! Groudon! Acaba com ele, Groudon! Derrotei! Ah não! Não derrota meu Groudon! Não! Vê o que te entregaram! Deixa eu ver! Ai! Não tá vendo nada! Eu não sei! Não consigo ver! Dois que eu não consigo ver! Você não consegue ver? Não! Eu vou embora com o meu Lug, que eu não gosto que eu fico perto dele! Era o Mr. Mime! Ah não! Esse é o Mr... Ah! Sabe o que eu vou aproveitar? O quê? Tira umas férias aí, que depois eu abro o portal de volta, tá? Não! Eu esqueci do portal! Tchau, Vedita! Tchau! Tchau!